Fala o vento, like that sets me free Atualização do GT Online do dia 27 de abril de 2023 E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, trazendo as informações da atualização do GT Online do dia 27 de abril de 2023 E também informações da atualização do GT Online que aconteceu no dia 26 de abril de 2023 E mais, valores dos novos veículos E ainda tudo que termina no dia de hoje para você não perder absolutamente nada E tem mais uma coisa, caso você assista esse vídeo Após o dia 26 de abril de 2023 Dá uma olhadinha no comentário fixo Porque se tiver mais alguma novidade que eu não falei para vocês aqui Ou mais informações de conteúdos novos Da atualização do dia 27 de abril de 2023 Vai estar aí no comentário fixo para vocês também não perderem absolutamente nada Beleza? Então já quero vídeo para vocês daquela força no canal Com seu like nesse vídeo Por favor compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais Se você não for inscrito no canal ainda for se inscreva e ative o sininho Marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também Pessoal, vamos começar falando da atualização randômica Que todos os dias a Rockstar coloca no GT Online Então a atualização do dia 26 de abril de 2023 As localizações, traficantes de rua, ganvan e baú do tesouro São essas que eu vou mostrar para vocês Lembrando que você pode vender para os três traficantes de rua E ganhar muito dinheiro Pessoal, localização da ganvan Lembrando que a ganvan vai trocar as armas hoje Daqui a pouco eu mostro para vocês quais são as armas que estão na ganvan Então, dentre elas, é o último dia para você conseguir a Hayogan Caso você queira comprar Ou você pode conseguir aqui no canal Huntersclan totalmente de graça Eu vou deixar para vocês no comentário fixo o vídeo para você conseguir a ganvan E aí a localização do baú do tesouro Pegue sete baús para você conseguir o traje da fronteira Lembrando de traje também Hoje é o último dia para você conseguir O boné Essa jaqueta bomber que eu estou utilizando Dois paraquedas Sendo ele um da Sprank E ainda o último dia para você conseguir totalmente graça Se você ainda não entrou no jogo O roupão verde pastel Então vamos ver tudo o que termina hoje Para você não perder absolutamente nada E como é que você faz para ganhar tudo isso que eu acabei de falar Entre no jogo para receber a mochila 420 É a mochila Sprank e roupão verde pastel Conclua qualquer missão de venda do motoqueiro Para receber a jaqueta Versace Sprank Vire associado ou segurança Para receber o boné Sprank Bônus na plantação de maconha Com 30% de desconto Para você comprar os esquemas Também contratar os funcionários E mais Duplo velocidade E duplo suprimento Nas missões de abastecimento Triplo dinheiro Triplo RP Nos novos modos adversários Criados pela Rockstar Também está tendo Triplo dinheiro Triplo RP Nas missões do Lamar E alguns serviços Criados pela comunidade Duplo dinheiro Duplo RP No barato Breve Viagem rápida E ainda nas corridas Do RC Bandito Último dia para você conseguir O carro do cassino Vejam os veículos do showroom E os veículos que estão Na loja do seminário Também vou mostrar para vocês Os descontos da semana Vejam também Quais são as armas Da Ganvan E os descontos Que você consegue Na Ganvan Importante Se você ainda não pegou Os paraquedas Você precisa Ir numa Amunation E ir lá Conseguir os paraquedas Eles vão estar De graça Se você não fizer isso Até o dia de hoje 26 de abril de 2023 A partir de amanhã Os paraquedas Sprack Também 420 Não estarão mais disponíveis Então você tem que pegar hoje Para eles ficarem Para sempre Pessoal Agora Amanhã Daqui a pouquinho Eu vou trazer para vocês Ainda hoje Um vídeo completo Com aquele vazamento De tudo Que vai chegar Na atualização Do GTA Online Do dia 27 de abril De 2023 Mas é importante Lembrar Que a gente já sabe A Rockstar já divulgou Que a partir de amanhã Do dia 27 de abril De 2023 No GTA Online A nova atualização Vai trazer também Os novos valores Dos veículos Dá uma olhadinha na tela Os novos valores E caso você queira Comprar algum Você tem até o dia 26 de abril Ou seja Hoje para conseguir No preço Antigo Ah E dá uma olhadinha também No nosso comentário fixo Conforme eu falei Logo no começo Para vocês Porque se já tiver O vídeo novo Com tudo que vai chegar Já está também No comentário Fixo Beleza pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Peço que vocês deem like No vídeo Compartilhem com os amigos Nas redes sociais Quem não é inscrito no canal ainda Por favor se inscreve Ative o sininho Marque todos Para receber todos os nossos conteúdos Não perder nenhum Se você já foi inscrito no canal Muito obrigado também Um grande abraço para vocês E até mais pessoal Like no vídeo Tchau 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 Tchau